Olá pessoal, como é que estão vocês, guris e gurias? Gente, uma receitinha bem rápida aqui, rápida é. Nós vamos, eu e o Márcio, comer um sanduíche hoje à noite e a gente está tentando comer um pouquinho mais saudável, certo? Eu vou mostrar como é que é. Vocês sabem o que é isso aqui? Está meio escuro, mas é beterraba. Beterraba ralada e aqui tem uns pepinos, ó, que tu não vai enxergar por causa da beterraba. Pepino em conserva. Gente, nós vamos fazer um patê, tá? Olha o que nós vamos misturar nesse patê. Atum, tá? Não com óleo, gente, com água. Vamos misturar. Gente, isso aqui é um sanduíche bem saudável, viu? Só tem uma coisa que não vai ser saudável, mas tirando o resto vai estar tudo saudável. Então, duas latas, tá? Eu estou botando duas latas de atum, da tua preferência, da tua marca, o que tu gostar, tu coloca. Aí tu mexe, ó, mexe o atum com a beterraba e o pepino. Então, vamos fazer um patê bem gostoso. Por último, e não mais, maionese, da tua preferência. Eu uso essa salada aqui para falar mais em conta agora, tá? Saudável. Vocês põem a quantidade que quiserem de maionese, ó. Ó. Tá? Quantidade que quiserem de maionese. Pronto. Vamos mexer. Ó. Nossa janta. Diz que a gente ia mudar um pouco os nossos hábitos alimentares. Tá aí, ó. Um pâté de beterraba com pepino. Ah, gente, esqueci de dizer, também tem cenoura aqui. Atum e maionese. Agora eu vou... Espera aí, espera aí que eu vou pegar o pão. Olha aqui o nosso pão desse sanduíche. Quem quiser pode usar pão integral. Olha como é que a gente vai fazer. Ó. Recheia. Recheia bem. Olha, se vocês quiserem, eu adoro. Ainda mais pra de noite. Sabia que a alface, ela acalma, te dá sono? Vou botar uma alfacezinha aqui. Minha mão já tá limpa. Vocês não fiquem... E é eu que vou comer também. Ó, põe alface, se tu quiseres. Voilá! Pronto o nosso sanduíche. Certo? Se vocês quiserem, façam aí na casa de vocês. Vocês vão adorar. É uma delícia. Não se esqueçam de compartilhar. Não se esqueçam de ser nossos inscritos. Dá o like. E tudo mais. Seja nosso membro. Um abraço pra vocês. Tchau. Tchau.